E aí galera, hoje eu vou fazer aqui para vocês a comparação desses dois relógios aqui, sendo que o da esquerda, o preto, é falso, o da direita, o verde, é verdadeiro. Eu vou mostrar aqui para vocês os detalhes, as funções, para vocês poderem distinguir. Lembrando que eu estou usando esses dois modelos aqui como exemplo, mas a questão dos detalhes, as funções e tudo mais vai valer para qualquer modelo que você for comprar. No caso, você vai comprar um original e está em dúvida, você viu que o preço é muito baixo e coisa e tal. Está em dúvida se aquele que você está comprando na loja é original de fato. Eu vou te dar aqui as dicas para que você possa reconhecer um do outro. E vou usar esses dois aqui como exemplo. Lembrando que o da esquerda é o falso, o da direita é o original. Vamos lá. Primeiro, eu queria que vocês prestassem atenção... Deixa eu melhorar esse foco aqui, ele está toda hora fugindo. Primeiro, pré, vocês têm que prestar atenção nos detalhes. Uma vez que você observa os detalhes, você vai conseguir perceber fácil quem é o original e quem não é. Olha, nesse caso aqui, quais são os detalhes que você deve olhar? Você está olhando os dois de frente assim, pelo menos para mim, são os dois muito bem feitos. O falsificado também. Porém, como eu sempre digo, os detalhes. Olha as inscrições. Olha. No falsificado, que é o preto, olha o G-Shock escrito. É uma letra maior e numa tonalidade cinza. O original, a letra bem menor e branca. A inscrição Cássio, mesma coisa, cinza e grande. No original é branco e menor. A disposição dos botões, está vendo? Ajuste, mudar. Esse aqui. E luz. Olha o falso, como é que é? A luz é aqui, superior esquerdo. No original, é superior direito. Aqui é mudar, nos dois. Start. Onde no falso é Start, no original é a luz. E onde no falso é o Reset, no original é esse aqui. Está vendo? Olha, Reset. Ambos são em baixo relevo. Essa inscrição aqui na Benzel dele. Aqui em cima, no original é em baixo relevo também, só que é pintado por dentro. Esse aqui também é em baixo relevo, sendo que ele tem uma pintura brilhosa por dentro. Olhando dentro do relógio agora. Olha, as inscrições aqui dentro. Você pegando esse aqui, esse preto aqui, de cara você já perceberia que tem uma coisa assim, tanto quanto suspeito. que são as inscrições aqui e tal. Olha nesse. Se você prestar atenção, nesse aqui original, ele tem uma profundidade de mostrador maior do que tem esse aqui. Parece que esse aqui, a parte lá de baixo, onde está, onde os ponteiros estão presos e tal, ele é mais próximo do vidro. Esse aqui não, ele é mais fundo. Procura reparar também na pintura, lá dentro. Os originais são 100% simétricos, eles são perfeitos na pintura deles. No falsificado você sempre vai ver um vacilo, alguma coisa tortinha, alguma coisa igual aqui, o ponteiro diminuto. A pintura dele não está simétrica, está um pouco torta. Olha o original, você não vê isso. Voltando aqui para a parte externa agora. A pulseira. Elas são parecidas, mas não são iguais. Olha. A do falso, ela é preta. Essa cor é indiferente aqui, tá? Poderia ser vermelho, azul, tanto faz a cor. Ela é lisa. O original, ele tem esses furos aqui, que é para ajudar na ventilação no pulso da pele. O falso, eles colocaram esse G-Shock aqui para dar uma realidade maior. Um ponto a mais e tal. Sendo que o verdadeiro não tem isso. E geralmente a fivela dos originais G-Shock, quase todos são a mesma fivela. Essa fivela desse tipo aqui. Tirando aqueles que são duplo furo aqui. Olha do falsificado. Eles botaram a fivela comum e gravaram o G-Shock aqui. O passador é igual dos dois. Igual. Ambos tem essa bolinha aqui. Com gripe também. Ambos tem. Na pulseira, a diferença maior é esses furos aqui. O falso não tem e o verdadeiro tem. Esse escrito aqui, Start-Stop, é para fazer menção de uma função que o original tem e o falso não tem. Eu já vou falar depois das funções. Novamente, no preto, é escrito cinza em cinza. No verde, é branco. Lembrando que a cor da inscrição aqui, de ambos os modelos, pode variar. Nesse caso aqui, que esse relógio é preto e verde, as inscrições vêm escrito branco e preto. Mas se fosse um relógio todo branco, eles iriam botar as inscrições pretas e tal. Como que você vai saber disso, se você não tem o original para comparar, assim como eu tenho aqui? O que você vai fazer? Vai entrar no site... Vamos supor que você queira comprar um relógio desse aqui, original. Mas está na dúvida, ou então o parceiro teu está te vendendo, com preço mais em conta, você quer saber se é o original. Você vai entrar no site da Cassio, cassio.com.br, vai entrar na aba de relógio, e lá vai ter toda a linha de choque disponível lá, para você baixar manual, pesquisar, ver função e tudo. É simples, você só vai baixar as fotos do relógio, se possível colorido, que você consegue ver melhor os detalhes. Baixa a foto do relógio, eles botam foto de todos os ângulos lá. Baixa a foto do relógio, e a parte onde eles especificam as funções do relógio. Que aí não tem como você comprar gato por leve, não tem como. E o lance da cor, das inscrições, é por isso. Você tendo o original como base, no meu caso aqui eu tenho os dois, o original é o falso. Mas de repente você não vai ter o original para fazer a comparação, aí você fica um pouco perdido. Aqui é o que você pode fazer, vai e faz o que eu disse, vai no site, baixa as fotos do relógio, e a parte onde eles especificam as funções. E leva para a loja, ou seja lá onde for, para comparar qual o problema de fazer isso. Eu já fiz, já fiz várias vezes isso, chego na loja, vou comprar um relógio específico de choque. Peço a, eu já tenho certeza que eu vou comprar, tá? Não vai dar uma de otário, chega na loja, vai fazer esse trabalho todo e não vai comprar. Esse é papel de molecagem. Beleza, você já está querendo comprar, está com dinheiro, vai na loja comprar, só que quer ter certeza que você está comprando o relógio original. Vai na loja X lá, da sua região. Ah moça, eu quero esse aqui, o GA500. Só que eu queria dar uma olhada nele na mão. Ela com certeza vai pegar para você olhar. Você pega a folha que você imprimiu, bota lá em cima do balcão e vai olhando. Olha os detalhes por de dentro, compara com a foto que você tem. E tudo aqui atrás, você olha também as tampas aqui atrás, comparando com a foto que você tem e tudo mais. Não fica com vergonha, porque é seu dinheiro que está em jogo e não é fácil de ganhar não. Entendeu? Não é vergonha nenhuma você fazer isso aí. Até porque eu acredito que se você for comprar em uma loja mesmo, CNPJ e tal, dificilmente eles vão estar vendendo um produto falsificado. Dificilmente. Mas, como sempre tem gente com espírito de porco aí, é melhor não arriscar. Voltando aqui. O outro lado do relógio, o outro lado da pulseira do relógio, a mesma coisa. A pulseira desse lado é toda preta. E com esses furos aqui. O fecho. Esse engate aqui é igual. Esse engate é igual dos dois. Ambos são em asso. Só que a fivela é diferente. Isso aqui você perceberia facilmente se você estivesse com a foto do relógio original em mãos. Você ia perceber fácil isso aqui. Não tem problema não. A parte de dentro. Aqui foi onde eu acho que eles mais vacilaram. Ó. Ah, derrubei a câmera. Que legal. Calma aí. Que aqui é assim mesmo. É na tora mesmo que a gente faz as paradas. Calma. Beleza. Voltamos aqui. Ó. Repara. Nesse aqui. Se você olhar o outro aqui que tem aqui no fundinho. Caraca, tem que ver de novo, mal. Que merda. Hum. É porque a pulseira do relógio está me atrapalhando. Então aí bate na câmera toda hora. Aqui, ó. Repara nas inscrições do relógio. Repara nas inscrições do relógio. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum aqui você vê o modelo do relógio, que é o GA500. ou o número do módulo. Em lugar nenhum aqui, ó. Eles botaram aqui, ó. Antimagnetismo. Como é que é? Estrito aqui? Sistema de absorvição de impacto, choque e tal. Em lugar nenhum, eles botaram, ó. Ó. O que que eles botaram aqui? Resistente, água 200 metros. Cássio. Falando que essa tampa aqui é em aço. Movimento japonês e tal. Madden em Tailândia. Isso aqui do outro. Repara que o acabamento dessa estampa aqui está bem chulo mesmo. Bem chulo. Ó. Bem chulo. Vou pro original agora. Ó. Original. De cara você já vê o número do módulo. E o modelo dele. GA500P. Aí vem aquelas inscrições que no outro vem lá também. Ó. Falando aqui. Movimento japonês e tal. Olha como é que eles escreveram. Esse aqui é o original. Olha como é que eles escreveram aqui, ó. Estrutura. Que absorve choque. Ó. Olha aqui. Olha a simetria que tem nesse. Olha o logo da G-Shock. Olha aqui, ó. A simetria. Agora olha no falsificado. Eles escreveram o antimagnetismo aqui e sistema de absorvimento, de choque, impacto. Olha só. Nada a ver. No original não tem nada disso. O parafuso. O parafuso. Olha. Olha o parafuso. Olha o parafuso desse. Olha o parafuso desse. E olha o parafuso desse. O da direita é o original. O da esquerda é o falso. Repara que o da direita, isso, todos os parafusos do G-Shock são assim O da direita, ele é um parafuso de fenda que você pode usar Philips Pode ver que o entalhe da fenda é bem maior do que o entalhe da Philips Agora olha o do falso, só é Philips, tá vendo? Aqui você não vai conseguir usar uma chave de fenda maiorzinha Aqui você consegue Tá vendo? Olha que o entalhe da fenda, ele vai de uma ponta a outra do parafuso Do falsificado não, ele é só Philips mesmo Eu tô usando o outro G-Shock aqui Vou mostrar pra vocês o que eu falei Esse aqui é um DW-5600, clássico por sinal, já fiz review dele e tal, olha aí no canal que tem Olha aqui Olha o parafuso Como eu disse pra vocês, a G-Shock usa o mesmo parafuso em todos os relógios Olha aqui Olha aqui Ele é um parafuso de fenda que você pode usar Philips também Esse aqui é original Mesma coisa aqui Um parafuso de fenda que você pode usar Philips também Nesse não Nesse você só usa Philips Claro que se você botar uma fenda pequenininha aqui vai Você vai conseguir abrir Mas eu tô falando dos detalhes A Benzel A Benzel de um e do outro Repara nos parafusos da Benzel desse aqui, do falso Agora olha os parafusos da Benzel do original Aí você vai falar Ah, mas é igual Pô, cara, não é Não é igual Eles são muito parecidos Mas não são iguais O acabamento desse aqui da G-Shock Primeiro que os parafusos da G-Shock são todos em aço Esse aqui eles são latão Pode ver, ó Que quando botaram essa Benzel no falso aqui Espanaram até um pouquinho o parafuso O original nunca vai acontecer isso Se você usar a ferramenta certa Ele não vai espanar de jeito nenhum Ó Olha aí Como eu disse A G-Shock usa o mesmo parafuso em todos os modelos dele Ó Olha esse parafuso aqui Repara bem nele E olha esse parafuso aqui É o mesmo parafuso Então Não tem como você errar Voltando aqui pra esses Os botões São os mesmos botões Ó Iguais Ambos tem esse grip aqui Para não escorregar Ó Ambos tem Senão Não é um diferencial Válido Né A parte inferior da Benzel deles É Bem Bem parecida mesmo Repara nesses detalhes aqui Esse é o original Ó O falso eles também colocaram Aqui Isso aqui é bem Bem parecido mesmo Olha lá dentro Ó Essa parte de baixo É bem igual mesmo A pulseira do original tem esse detalhe aqui Ó Por dentro O falso não tem Olha lá O falso não tem Peso Basicamente a gente tem o mesmo peso Os dois Mesmo peso Na pulseira Na fivela do original tem esse escrito aqui ó Cássio Japão Esse aqui não tem nada Ó Ó Novamente Mostrando para vocês Cássio Japão Cássio Japão Tá vendo O que eu falei para vocês da fivela Eles sempre vão usar a mesma fivela Em todos os modelos Só que Nesse aqui Da direita É uma fivela Militar Então ela é preta A dele aqui é É É Cromada Ambos são em aço Só que esse aqui é anodizado Esse não Só Troca a trava A trava desse aqui é diferente Até porque a pulseira desse aqui é mais Simples Agora eu vou Dar um tempo aqui Porque esse vídeo vai ficar longo Né E Vai ficar grande Vai acabar ficando chato e tal Então o que eu vou fazer Eu vou tentar dividir em no máximo duas partes desse vídeo aqui Essa foi a parte 1 Do comparativo entre o GA500 falso e original Eu vou fazer uma segunda parte Vai sair em breve aí Pra vocês poderem ver Agora na segunda parte Eu vou falar sobre as funções De cada um deles Beleza galera? Então quem gostou dá um like Compartilha Comenta Pergunta Faz o que vocês quiserem aí Valeu galera Fui Tchau